Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Durante a terça-feira 1, a notícia de que o esporte teria realizado sondagem em torno do nome do lateral-direito, Hereda, do Náutico, ganhou os portais de notícias esportivas de Pernambuco, e claro, repercutiu muito nas redes sociais, entre os torcedores. A informação inicialmente divulgada pelo Globo Esporte, dá conta de que o jogador teria deixado claro a direção do Timbu, que não pretende seguir no Clube Alvirubro em 2023, o que o fez virar alvo além do esporte, de outras equipes como Vitória da Bahia, que recém foi promovido à Série B, além da Ponte Preta, que também estará na Série B em 2023. Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco porém, o presidente do esporte, Yuri Romão, preferiu não gravar entrevista, mas teria segundo a reportagem, descartado que o clube tenha feito qualquer consulta sobre a situação do atleta. A prática de não comentar sobre negociações, até que o jogador esteja com todos os exames realizados, e contrato assinado com o Leão porém, tem sido uma marca registrada na gestão Yuri Romão na ilha. Em dificuldades financeiras, o clube evita dar munição para que empresários de atletas use o possível interesse do Leão, para promover o famoso, leilão, oferecendo o jogador a outras equipes. Cria da base do Náutico, Hereda tem 24 anos, está nos aflitos desde 2017, quando chegou para a equipe sub-20. Se profissionalizou em 2019, onde foi um dos destaques da campanha que levou o Timbu da Série C para a Série B, com o título da terceirona daquele ano. Também conquistou os campeonatos pernambucanos em 2021 e 2022, pelo Timbu. Ao todo, disputou 144 partidas com a camisa Alvi Rubra, contribuindo com 3 gols. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o lateral Hereda seria um bom reforço para o esporte em 2023? Deixe a sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.